LuandaMídia.net LuandaMídia.net Onde do cifrão A sensação dos palidões Esse é um novo aquecimento que as meninas vão dançar Esse é um novo aquecimento que as meninas vão dançar Parará, 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 parará Vai jogando, vai jogando, jogando o bumbum pro ar Vai jogando, vai jogando, jogando o bumbum pro ar Parará, 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 parará Faz carinha de sapeca rebolando sem parar Debocha da cara dele e vai descendo devagar Parará, 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 parará LuandaMídia.net O cifrão 77-99106-4989 Esse é um novo aquecimento que as meninas vão dançar Esse é um novo aquecimento que as meninas vão dançar Parará, 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 parará Vai jogando, vai jogando, jogando o bumbum pro ar Faz carinha de sapeca, rebolando sem parar Debocha da cara dele, vai descendo devagar Debocha da cara dele, vai descendo devagar